Em 2008, na região norte e nordeste, surge o programa Mulheres Mil, lançado pelo governo federal. Em todo o Brasil, são 100 campos que atendem este programa. No estado de Mato Grosso, é o campus de Cáceres, campus de Bela Vista, Cuiabá, e também o campus aqui de Confresa. O objetivo, até 2014, é atingir 10 mil mulheres. O objetivo, a princípio, era formar mil mulheres nas regiões norte e nordeste, capacitar mil mulheres. Portanto, o nome do programa Mulheres Mil. Só que, devido ao sucesso do programa, as mulheres que frequentaram, pediram para que continuasse e fizesse esse trabalho até em outras regiões, porque tinham mulheres, assim como elas, que precisavam desse apoio, desse incentivo. Então, os gestores pensaram em levar para outras regiões também, né, o programa, a capacitação, de acordo com a sua localidade, a necessidade da localidade. O nosso objetivo de matricular 100 mulheres, nós conseguimos. Agora, temos o objetivo de fazer com que elas continuem e terminem o curso com êxito. Quando que nós vamos saber que teve êxito o curso? Esse é um projeto, Hilário, que a gente desenvolve, o Brasil todo se desenvolve, através da rede dos institutos federais, com o intuito de trazer as mulheres em vulnerabilidade para dentro da escola, que busquem uma formação, uma forma de ajudar na renda familiar delas. Então, o Campus Confresa abraça esse projeto com o intuito de promover, através da missão dos institutos, a inclusão, o acesso dessas mulheres, que até então estão afastadas do ambiente escolar, para que elas venham, tenham uma formação e uma possibilidade de montar o seu próprio negócio, ser empreendedora, de trazer divisas, inclusive, até para o município. Nessa primeira etapa, quantas mulheres fariam parte desse curso? E qual curso faria nesse momento? Nesse primeiro momento, iremos atender 100 mulheres, divididas em duas turmas, 50 e 50. O objetivo desta primeira turma será da capacitação técnica na questão da produção alimentícia, trabalhando o processamento de vegetais e leite. Agora, a participação das mulheres de Confresa, bastante significativa pelo tanto de mulheres que tem hoje. Com certeza, atingimos o objetivo, divulgamos, buscamos e incentivamos as mulheres a se inscreverem no programa e o Campus Confresa consegue fechar com as 100 mulheres previstas no programa. Música Música